Bom dia a todos, bom dia a todas que nos acompanham nesse novo formato dos eventos da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria agradecer muito a organização deste importante evento tratando de temas atuais e fazer uma saudação ao querido doutor Enéas, a parceria que a UAB fez com a Escola Paulista da Magistratura. É um agradecimento bastante efusivo porque estamos aqui dividindo esta missão que é debater assuntos da atualidade com todos os profissionais do direito e com todos que nos acompanham. Então, um agradecimento nosso da UAB. Queria agradecer nosso querido doutor, professor Rubens Carmelias, nosso querido presidente desta importante comissão, Comissão de Direito Imobiliário da UAB São Paulo, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com todas as suas coordenadorias, com toda a sua executiva, muitos advogados voluntariamente, advogados e advogadas voluntariamente emprestando a sua qualidade para essa comissão. Cito aqui o nosso querido doutor Jacques, com quem temos mantido muitos contatos, doutor Gilson hoje também será um dos palestrantes. É uma alegria imensa para a UAB tê-los aqui para tratar de questões. Eu que sou criminalista, mas sou demandado por muitas pessoas, sou advogado antes de tudo. E aí, estou comprando um aluguel, como é que faz aqui? Estou com o meu contrato de locação. Então, muito feliz o tema selecionado, o tema escolhido. Vocês estão nessa semana trabalhando assuntos da atualidade e de grande relevo, interesse para todos, que nos impactam com o nosso cotidiano relacionados ao direito imobiliário. E hoje nós temos esse tema importante dos impactos na pandemia nos contratos das locações residenciais e não residenciais. Portanto, atingindo e alcançando uma ampla leva de situações contratuais. Eu tenho muitos contatos com os advogados civilistas, processualistas, do direito imobiliário, eu sei que eles estão bastante demandados por conta das questões que lhes são encaminhadas e levadas ao poder judiciário. Portanto, mais do que pertinente e atualíssimo, tenho certeza de que hoje teremos um aprendizado muito grande e muitas orientações nos serão dadas. Nossa alegria é aprender. E aqui, esta forma atual que nós estamos encaminhando pela ordem dos advogados do Brasil, permite que nós, cada um, na sua casa, na sua residência, recluso, mas com acúmulo de conhecimento e de cultura. Portanto, parabenizo a comissão pela organização do evento. Tenho certeza de que hoje sairemos aqui com informações muito ricas e uma manhã muito produtiva em relação ao tema. Obrigado e passo a palavra ao doutor Enéas para a sua manifestação inicial. Bom dia, bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, em nome da Escola Pós-Mustratura, agradecer à ordem dos advogados pela ideia que partiu do nosso grande amigo Rubens, que sugeriu esses temas e criou o desafio, num momento de dificuldade de contato, mas essas novas plataformas. E agradecer muitíssimo a ordem que propiciou toda essa viabilidade técnica que permite que nós encontremos hoje. Agradecer muitíssimo os palestrantes, doutor Jacques e meu colega, doutor Gilson, que prontamente aceitaram o desafio. E eu gosto de consignar que é um desafio de peso, porque nós estamos chamados a resolver questões complexas, sem uma base de um entendimento já padronizado. No fundo, as soluções estão sendo criadas como veículo em movimento e nós temos que enfrentar esses problemas novos. Então, a ideia da escola é trazer esse compartilhamento de ideias, de propostas, de debate, inclusive trazendo os advogados, porque, no fundo, todos estamos enfrentando o mesmo problema e temos que achar soluções que sejam adequadas para todo mundo. A academia, essa troca de ideias, permite esse debate e cresce com esse debate e tem certeza que os resultados vão ser produtivos. Pelo menos apontando os problemas para que cada um, na sua relatividade, possa imaginar as soluções. E, muitas vezes, uma conversa traz mais inspiração do que horas de busca solitária de conhecimento. Então, é nesse contexto que nós desenvolvemos esse projeto e tenho certeza de que, hoje, vamos contar com excelentes palestrantes e vamos poder tirar um excelente proveito desse assunto. Então, agradecendo a pessoa do Dr. Rubens, a Ordem dos Vais do Brasil, agradecendo os palestrantes, eu passo a palavra para que comecemos sem mais delongas nosso trabalho aí. Acho que quem vai falar primeiro é o Dr. Jacques, não? O Dr. Jacques, a palavra já é sua. Você precisa só liberar o seu microfone. Bom dia, bom dia a todos. Estou extremamente honrado de estar nessa conversa. Seja por estar com a escola, meus parabéns pelo trabalho, o Dr. Enéas Costa, o Dr. Avila Cortes também. Seja por ser da OAB, fico realmente entusiasmado com todo o trabalho que o Caio Santos tem feito, que o Ricardo Toledo tem feito. Seja por estar com o Rubens, que é meu presidente lá na comissão, Rubens Elias, e meu professor. E seja por estar ao lado de alguém que eu admiro há tanto tempo, conheço já há algum tempo, o Dr. Gilson Delgado. Então, estou realmente... É como chegar numa festa que a gente gosta de todo mundo. Então, é realmente uma satisfação. Nós vamos falar de aluguel e eu queria contar um pouquinho algumas coisinhas. E colocar, até me valendo, até brinquei com o Dr. Gilson, eu falei, poxa, como eu sou advogado, o senhor é magistrado, eu vou dar os fatos, o senhor me dá a lei. É mais simples as coisas ficarem assim. Mas vamos lá, vamos tentar um breve relato do que tem acontecido. Pandemia, não tem o que discutir. Desgraceira, não tem o que discutir. Acho que não tem grandes... Não tem muito o que se perder de tempo com isso. Agora, na alocação. A alocação, basicamente... Então, vamos só resgatar um bocadinho. O que é alocação? Eu entrego uma coisa infungível para alguém que me paga um preço. É isso. Então, vamos começar a quebrar um pouquinho essa relação, a desmontar um pouquinho a relação, para daí a gente poder chegar e progredir. Queria considerar o seguinte. Muito bem. Estamos na pandemia. Pessoas ou não trabalhando, ou sem poder trabalhar, ou lojas fechadas, ruas impedidas, etc. Porém, o objeto deste nosso contrato de natureza civil, o objetivo do contrato, a parte substantiva do contrato, está cumprida. O imóvel está lá à disposição, está entregue, está em condições de uso. Não haveria grande drama até aí. Poxa, mas se está em condição de uso, se existe o imóvel, ele está perfeito, estrutura, não caiu nada, etc. Temos aí uma obrigação. Está entregue o imóvel e se entregue o aluguel. Então, essa seria a primeira... O primeiro item da nossa análise, que eu acho que não dá para a gente ficar aí, porque até aí está fácil. E se fosse fácil, estaríamos todos nós aqui reunidos. É quando eu entro na parte subjetiva. Quem são os sujeitos desse contrato? O sujeito... Primeiro, a análise do sujeito não é estranha no nosso direito. Isso é muito importante. Ser em qualquer ramo do direito. Aí vai aproveitando o nosso criminalista, do furto pantacruélico. Quer dizer, aquela condição é muito... Aquela condição. Roubar, furtou, furtou. Mas quem é que furtou e por que furtou? Então, a análise da situação específica não é estranha. No Código de Defesa do Consumidor, quando eu falo do hipossuficiente, então, não é estranho analisar isso. Contratos bancários, a mesma coisa. Então, vamos lá. Quem são os nossos sujeitos aqui? Quem contrata a locação? Óbvio, locador, locatário. Quem é o locatário que está sofrendo aqui? Eu não sei. Se eu dividir em residencial e não residencial, é fácil arriscar... A gente se arriscar a dizer que o locatário residencial está até usando mais aquele bem, aquele imóvel. É uma simples situação de que se antes ele só dormia ali, e hoje ele tem que dormir e passar o dia. Então, é óbvio que o imóvel está sendo mais usado. Isso já teve suas conotações. Se a gente assemelhar, só para pegar o exemplo, a um automóvel que, em vez de ficar na garagem à noite, ele fica sendo guiado, correndo o dia inteiro, a noite inteira, nós vamos ver que o uso é maior. Óbvio que o imóvel não se descassa, tanto assim com isso. Mas o uso, ele está tendo. Ele está tendo. Então, esse é o locatário. O locatário não residencial, nós vamos conversar com o locador. O locador residencial, ele está entregando o bem, e eu tenho um problema, e eu diria que é o primeiro problema que a gente devia ter em mente. Existem pesquisas e mais pesquisas. Eu pensava, sinceramente, que isso só se dava no estado de São Paulo, muito recentemente, em reuniões com outros atores do mercado, descobri que isso aqui é no Brasil inteiro. Quem é o locador residencial? O locador residencial, 70% das locações residenciais são relativas a imóveis pertencentes a um proprietário. Então, o cidadão tem um imóvel, ele aluga esse imóvel. O que mais mostra as pesquisas? Que cerca de 60% da renda que entra, da renda familiar dele, locador, vem deste aluguel. Ele, basicamente, ele recebe o aluguel, recebe ou uma aposentadoria, ou uma renda qualquer de algum outro trabalho, ou serviço, e é isso aí a renda dele. Pior, cerca de metade dos locadores residenciais, mais ou menos metade, são tão ricos quanto, ou são muito paralelos ao locatário. Então, nós estamos falando de pessoas do mesmo padrão econômico. Estamos falando de pessoas que dependem desse dinheiro, dessa entrada. O que é um problema? Como é que eu resolvo? Então, a partir daí, eu já começo a me complicar. Puxa, eu não posso simplesmente dizer não pague o aluguel devido à pandemia, porque se eu não pagar, o locador não pode. Não estou exagerando. Essa pesquisa foi ampliada, é mais ou menos esse o percentual. O locador não residencial, a rigor, não existem pesquisas tão firmes nisso, a rigor, ele tem aquela alocação, mas ele também tem todas as explicações possíveis, imagináveis, da necessidade da entrada do dinheiro. Esse é o ponto em que a gente começa a se pegar e são as, talvez, a grande quantidade de ações que estão sendo levadas ao tribunal. A gente tem visto discussões de redes de loja contra proprietários de prédios, restaurantes contra outros proprietários. São situações que nos forçam a voltar ao lado subjetivo, de ver quem é esse inquilino, o que vai acontecer com o locador. Vamos voltar um pouquinho, vamos aprofundar um pouquinho. Como é que eu sei, e aí que vem uma das histórias, a segunda história que eu ia colocar, como é que eu sei que este locatário foi afetado mesmo pela pandemia? Quando simplesmente fechou aquela rua ou fechou aquela galeria ou fechou aquele shopping center, não importa o prédio, e ninguém pode entrar e ele não consegue trabalhar, me parece que está delineado o que está acontecendo. Será que isso é suficiente? Não sei. Apenas para ilustrar, eu fui buscar um caso americano, o pessoal gosta de falar de frustration of purpose. Eu fui pegar um caso americano que era muito curioso, da Eastern Airlines, aquela companhia aérea, contra a Gulf Oil. Então, são dois gigantes. Em determinado momento, a companhia de petróleo quis cobrar mais caro o petróleo que ela vendia. Por quê? Porque havia uma crise no Oriente Médio do fornecimento de petróleo. Para essa primeira vista, está razoável. De fato, tem crise lá no fornecedor, eu sou distribuidor, como é que eu vou entregar para o meu consumidor pelo mesmo preço? A história estava bem contada. O que a Eastern foi procurar? Ela foi procurar o balanço da Gulf. Olha só o lado subjetivo e não o negócio funcionando. Subjetivismo, os sujeitos sendo levados a sério. O que a Eastern procurou? Ela descobriu, então, que naquele ano da crise, 73, a Gulf tinha tido o maior lucro da sua história. Não importa por quê. Ela registrou em balanço que ela nunca tinha tido um lucro tão grande quanto numa crise. crise. Ora, será que nós não temos também negócios que estejam lucrando muito nas crises? A gente começa a ler jornal e descobre que, por exemplo, muitas companhias estão faturando horrores com venda pela internet, embora a loja física fechada. Será que isso implica ou não no poder de pagar o aluguel? Isso deve ser levado ou não em conta? Essa é uma das dúvidas. A prova é que tem me torturado. Dentro da locação, todos nós estamos acostumados naquela prova prévia. Todos nós estamos acostumados em prova prévia e locação na ação revisional, na ação renovatória, em que a gente chega, apresenta o que é possível apresentar para o judiciário e o judiciário define se vai ou não haver uma fixação de um aluguel provisório. Então, as pessoas estão acostumadas, o judiciário está acostumado. Nós também estamos acostumados a trazer cada vez lá os mais sofisticados nessa hora. Então, a gente apresenta trabalhos muito bacanas, muito bem feitos, muito profundos, o que ainda é levado em consideração. Todos nós sabemos que, tradicionalmente, antes da crise, metade dos juízes diziam está tudo bem, o seu lado está bom, mas vamos ouvir um pouquinho o outro lado porque pode ser que tenha histórias diferentes. E os juízes estão certos, estão certos. Então, nós estamos acostumados. Aqui, nesse caso, a gente não está tendo condição de apresentar grandes provas. Então, eu apresento mais ou menos como a Golf lá nos Estados Unidos. Olha, está tendo uma crise e isso aí mexeu no meu preço ou na minha possibilidade. É uma história bem contada que depois se mostra errada. esse é o meu medo até, o medo da injustiça até. A questão ainda do sujeito de a gente, de repente, estar punindo quem foi bom empresário. Por quê? Porque se o mau empresário mostra, olha, eu faturava 100 mil reais por mês, pagava 30 mil reais por mês de aluguel. Divido a essa pandemia, eu não estou mais faturando 100 mil, não posso pagar os 30, não pago mais aluguel, não pago banco, não pago empregado. Pronto. Tudo bem, ele não tem dinheiro. Esse cara vai obter, então, dentro de uma certa tendência da interpretação que tem sido dada aqui, ele vai obter um benefício de não pagar, mesmo que seja postergado o pagamento, mas ele vai merecer, então, essa providência. Ora, aquele outro empresário que foi todo direitinho, como comanda boa administração, fez a sua previdência, tem seus fundos de provisão lá no seu negócio, tem para onde correr, etc., ele não vai poder mostrar isso. Óbvio que eu estou falando de quem fala a verdade, né? Ele não vai conseguir mostrar isso, por quê? Porque ele vai ter dinheiro, sim, então ele deixaria de ser merecedor de algo que a concorrência vai conseguir. Eu acho que também é um ponto da gente não punir os previdentes. A questão da surpresa me leva novamente a isso, então, nós todos fomos surpreendidos, ninguém sabia do que ia acontecer. essa história da frustração da expectativa, que a doutrina toda está repetindo, 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 que é essa frustration of purpose. Eu fui pesquisar, eu fui pesquisar de onde que vinha essa história e até achei uma historinha curiosa, achei uma historinha curiosa. O que aconteceu? Isso aí talvez valha até numa outra discussão, meus queridos, quando a gente for falar de a B&B, etc., porque, de repente, a coisa ficou moderna, né? Salvo engano, salvo erro de pesquisa meu, essa história do frustration em locação ficou muito, muito forte, veio à tona durante a festa que estava designada, estava designada para 1901, a coroação do Eduardo VII, lá na Inglaterra. Ele ia ser coroado, aquelas festas que de vez em quando a gente vê até a carruagem da rainha, Inglaterra, alunos, etc., ele ia ser coroado e, olha só que bonito, as pessoas que tinham apartamentos em frente àquele local do palácio alugaram os seus imóveis para os turistas assistirem à coroação. Olha que beleza. Exativo o que hoje a gente vê quando se aluga um apartamento de Copacabana para ver os fogos no fim de ano. Mesma coisa. Muito bem. De repente, o Eduardo VII pega um apendicite, pega um apendicite, fica doente, quase morre, é salvo pela medicina que vinha evoluindo naquela época já e, simplesmente, naquele dia não houve, não ia mais haver a coroação. Não ia mais haver a coroação. O que aconteceu? Ninguém mais queria os apartamentos. O que aconteceu? Como é que fica? Devo ou não pagar o aluguel? Foi frustrado o propósito, então é mais um elemento dentro dessa relação em que a frustração do propósito pelo qual foi feito o contrato justificaria o não cumprimento do contrato. Dentro da nossa legislação, do Código Civil, nós temos aí algumas situações que, basicamente, rescindem os contratos e, para não rescindir, permitem a revisão. Muito bem. Estou falando da revisão do Código Civil. Essa possibilidade é que tem permitido a apreciação dos contratos. Agora, será que nós estamos fazendo, aí é a terceira pergunta, será que nós estamos fazendo alguma justiça real quando eu rescindo o contrato? Ou será que eu estou fazendo uma justiça real quando eu permito um não pagamento de aluguel ou eu permito uma postergação? as soluções legais que vinham nesse capítulo, as soluções que vinham sendo oferecidas, pareciam que vinham, que eram o projeto de lei 1179, que foi apresentado pelo senador Anastasia, foi relatado imediatamente pela senadora TBE, foi mandado imediatamente para a Câmara dos Deputados, porque o nível do trâmite normal. Aquele projeto é interessante, eu estou me pegando a sensação que o Legislativo tem dos problemas que nós, sociedade, apresentamos. Aquele projeto tinha dois artigos falando de locação, o nono e o décimo. falando das liminares possíveis e não possíveis em locação, que é o nono que foi mantido, foi mantido. Aqui não vai qualquer apreciação de que eu acho melhor, acho pior, quem sou eu? Eu só estou dizendo que foi mantido esse. Porém, aquele décimo que era o artigo que dava uma baliza de parcelamento, de uma posternação do pagamento de aluguel, talvez solucionasse me atrevo a dizer, talvez até solucionasse uma esperada avalanche de casos que irão para o Judiciário, porque se a lei não resolve, alguém vai ter que resolver para o Judiciário. Esse artigo décimo foi tirado do projeto, agora acabou de sair o primeiro parecer na Câmara dos Deputados, eu só soube ontem à noite, que é do deputado Henrico Mizazi aqui de São Paulo, esse parecer, até onde eu consegui ler, manteve a mesma redação para a questão de locação, suspende algumas liminares e não falou daquele parcelamento, existem outros projetos andando, etc. O que significa que a solução legal para o não pagamento, para o parcelamento, etc., não veio, vai ter que vir de onde? Provavelmente, ou das pessoas, dos contratantes, resolvendo entre si, que é uma coisa, ao contrário do que todo mundo pensa, uma coisa nova para nós brasileiros, ou do Judiciário. E por que eu digo que é nova para nós brasileiros? Porque nós acostumamos a resolver o problema assinando uma procuração para o advogado. Pronto, está resolvido o meu problema. Agora, o meu advogado que conta a história para o juiz, o juiz vai resolver o meu problema ouvindo o outro advogado. Então, não é um jeito bom de resolver, a gente não resolve, entrega no outro. Enfim, esse é o panorama das locações diante da nossa crise. E aí vem um corovário, uma consequência que eu, pessoalmente, não gosto, que é uma certa tendência de alguns de apreciarem, de analisarem e tentarem aplicar até erradamente alguns dispositivos legais. O que aí vira uma outra pandemia, vira uma pandemia legal. Eu não sei como, essa eu não sei mesmo. Pergunto para os professores que eu resolvendo. Que exemplos que eu posso dar? Começou a ser falado do artigo 19, da lei de locações, aquele que trata da ação revisional a cada três anos. Que não tem nada a ver com essa nossa história, mas tem sido falado, no meu modestíssimo ponto de vista, erradamente. É um exemplo. O artigo 4, aquele que fala da rescisão, uma situação do não pagamento de indenização ou multa, quando é para mudança de local de emprego, também tem sido falado, poxa, então vamos rescindir, a pandemia é equivalente a uma mudança de local de emprego. Não, não é equivalente, é um pouquinho diferente, infelizmente, adoraria que fosse. mas, então, eu tenho um pouquinho de medo dessa, é óbvio que essa má interpretação me lembra, a gente falando nesse foro de má interpretação, me lembra da piadinha do padre, que eu não resisto, do padre que chega na missa e começa, por que os maus elementos, por que os bêbados, os ladrões, os pecadores, etc, até que levanta alguém, seu padre, esses aí estão lá fora, não estão aqui dentro, eu acho que não é assim, mas, eu sou obrigado a dizer que é algo que a gente tem visto. Eu adoraria, assim, apenas para concluir, adoraria, e é uma ideia que eu ouvi de um companheiro nosso, Jorge César, do Rio Grande do Sul, gostei, faço questão de trazer, eu adoraria pensar, já que estamos falando de legislação e já que estamos falando de uma visão de como é que o judiciário vai enfrentar tudo isso, eu estou pensando na montanha de coisas, não na decisão em si, talvez valesse a pena uma legislação impondo realmente uma tentativa de conciliação antes. Aquela mesma tentativa de conciliação que nós já temos no CPC, talvez fosse melhor repensar um pouquinho, torná-la mais severa até para esses contratos e quem sabe permitir um prosseguimento e só ir para o judiciário o que fosse efetivamente necessário. Eu acho que, enfim, são essas, esse é o panorama, eu acho que eu consegui traçar o panorama e, como eu disse no começo, os fatos estão aí, excelência, agora vamos, vamos ver. Obrigado por ouvirem. Muito bom, Jacques, obrigado. Eu passaria já a palavra ao nosso professor, desembargador Gilson Miranda, para as suas considerações. Eu já recebi várias questões aqui que estou anotando, acredito, doutor Enes também, para que depois possamos abrir os debates. Doutor Gilson, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado. Doutor Gilson, precisa abrir o microfone, por favor. Fica na parte de baixo, o microfone, o vídeo. Precisa liberar o microfone. Isso. Perfeito. Obrigado. Bom dia a todos. É realmente um grande prazer participar deste evento tão importante para todos nós, não só, em especial, da comunidade jurídica, mas para todos que estão vivenciando esses problemas, que, se Deus quiser, e se tudo correr bem, são problemas temporários. evidentemente nós não sabemos como vamos nos apresentar depois que eventualmente a pandemia termine e que esse isolamento termine, quer dizer, é um outro plano de como as coisas vão funcionar posteriormente, mas é um grande prazer participar de um evento tão bem organizado e com isso cumprimento o nosso presidente da mesa, o nosso coordenador da área de direito imobiliário da OAB, doutor Rubens Carmo Elias, também cumprimentar o co-coordenador, doutor Jacques, que me antecedeu nas suas brilhantes palavras e com as suas considerações tão pertinentes e tão práticas, cumprimentar o nosso representante da ordem, que é o presidente geral aqui dos nossos trabalhos, doutor Ricardo, um grande prazer tê-lo também aqui nessas discussões e também o nosso querido doutor Enéas, que é o nosso representante da Escola Paulista da Maestratura, nessa atuação conjunta da OAB e da Maestratura Paulista, porque todos estão no mesmo barco, quer dizer, esses problemas, acho que todos estão imbuídos na tentativa de identificar qual a melhor solução para essa problemática que hoje temos, que evidentemente vai acabar assoberbando o Poder Judiciário e esperamos que o Poder Judiciário, especialmente aqui de São Paulo, evidentemente daquilo que nós acompanhamos, tenha condições de dar a resposta adequada, que consiga com tranquilidade, serenidade, chegar às conclusões que são apresentadas diante desses inúmeros problemas que vamos ter, em especial no plano das locações. Nós temos problemas em todas as áreas, quer dizer, o Judiciário vai ser de algum modo colocado à prova na área de prestação de serviços, contratos dos mais variados, responsabilidade civil e também em especial, e daí a importância da nossa temática de hoje, no plano das locações residenciais e não residenciais. O Dr. Jacques, com a sua experiência, com a sua forma direta de conversar, com muita ênfase, de fato, trouxe os problemas que abordam todos os polos da relação, porque é sempre importante nós lembrarmos que a moeda sempre tem dois lados. é difícil e para nós essa grande investigação, o Dr. Jacques bem colocou, quer dizer, a problemática da prova nesse caso é olhar os dois lados, quer dizer, nós estamos aí diante de duas partes que não necessariamente aquela que demanda em juízo é a parte prejudicada, quer dizer, isto, o que se espera aí nesse momento é a tranquilidade, o interesse do julgador de pôr em prova a investigação necessária para chegarmos à solução. E, Dr. Jacques e queridos participantes, eu não tenho dúvida, isso realmente me parece que é o primeiro ponto de discussão e de inserção dentro desse problema de que a melhor solução para este momento é o acordo, o dever que há de renegociar que deve ser efetivamente colocado em prática. A observação, Dr. Jacques, aí no finalzinho da sua palavra, talvez imaginarmos dentro até deste plano da legislação extraordinária e transitória que o Congresso Nacional coloca em discussão e muito interessante o pano de fundo dessa discussão, talvez, talvez aí uma norma extraordinária e também transitória impondo como interesse processual a necessidade de as partes sentarem para a tentativa de renegociação. Eu acho que é o primeiro ponto porque todos estão no mesmo barco. entender os problemas do locatário, porque evidentemente a provocação nesta relação locatícia deve partir do locatário, ele que vai de algum modo apresentar as suas dificuldades no que tange ao cumprimento do contrato e aí detalhar não só quais são as suas dificuldades no plano da boa-fé objetiva que é exercida e exigida pelo Código Civil, pela cooperação que deve existir entre os contratantes e ele apresentar de forma objetiva dentro dos seus problemas qual é a sua proposta, o que é que ele está querendo, qual foi a diminuição do seu faturamento, o que isto impactou na sua vida e de um lado o dever de informar do locatário e o dever de responder do locador se concorda, se concorda em parte, se concorda com a moratória, se vai dar desconto, se não vai dar desconto, se não vai ingressar com a ação de despejo nesse momento, porque nós temos ações que estão sendo ajuizadas em que os locatários estão se antecipando de uma coisa que nem se sabe se vai acontecer, o locador está conversando, se mostra de algum modo resistente num primeiro momento, mas não se identifica nenhum interesse em se judicializar a questão exatamente para cobrar ou para se buscar o despejo do inquilino. O grande ponto e aqui volto a repetir, talvez aí com a interferência da OAB, da participação da Escola Paulista da Maestratura, dos operadores do direito, de estabelecer um caminho de que esta tentativa de renegociação ela é fundamental neste plano. Esta é a primeira observação que eu gostaria de apresentar e de trazer. A segunda, a mim me parece, lógico, que tudo é muito complexo, tudo muito difícil, nós temos inúmeras dúvidas das alternativas possíveis dentro do sistema e mais, se o judiciário está autorizado a adotar todas essas alternativas que a doutrina vem apresentando, que a prática vem indicando e que os próprios partícipes estão buscando. Tem vários casos em que os próprios locadores já estão dando descontos para os inquilinos sabendo do problema, sabendo que o restaurante está fechado, a loja está impedida de funcionar, quer dizer, ele equilibra porque é um inquilino bom, sabe das dificuldades, então muitos já estão resolvendo isso. Mas, num segundo plano, a mim me parece, e isto acho que deve ficar claro, é um plano de discussão muito grande, e talvez, doutor Jacques, o projeto apresentado pelo senador Anastasia, que já está na Câmara dos Deputados e parece que vai passar mesmo, devemos ter alguma solução legislativa ou tímida ou não, não importa tratar desse assunto, mas parece que essas discussões do legislativo elas são realmente indicativas de que falar em pandemia e falar ou na resolução do contrato ou na revisão do contrato discutíveis opções ou na moratória, em que nível de moratória ou nada, porque nós temos quatro opções, ou resolver o contrato ou rever as cláusulas, portanto, a revisão do contrato a partir da onerosidade excessiva, ou a moratória, em que nível teríamos a moratória ou nada, quer dizer, a pandemia não interferiu em nada, quer dizer, são essas quatro vertentes que em tese vamos trabalhar à luz das regras do Código Civil que tratam da onerosidade excessiva, do inadimplemento, da mora e aí trabalhar com esse conjunto de informações. Mas, a mim me parece que muitos vão acabar usando este canal da pandemia em que há necessidade de fazermos um divisor de águas. Qual é a data disso? E por que o divisor de águas? Porque nós sabemos que nós já víamos de uma crise anterior, quer dizer, o país vem de crises e crises e crises e em que medida essas crises que estavam diminuindo, especialmente nos últimos tempos e tudo levava a crer que teríamos um momento 2020, 2021, 2022 de crescimento, etc., mas que essas crises anteriores não podem ser levadas agora dentro desse roldão e dentro desse momento que é o momento provisório. ele é extraordinário e tem início e fim. A mim me parece que essa tem que ser a análise da pandemia. Quer dizer, quando é que efetivamente vai ser o marco? Ações que estão no judiciário desde 2016, 2015, e agora se chega no momento da execução vem a pandemia. Quer dizer, você está na porta de executar, vem a pandemia e a pretexto da pandemia para tudo e eu aguardo quanto tempo para isso. então me parece data vênia e evidentemente num primeiro momento isso nada é fechado, nós estamos refletindo sobre essas situações, tudo é novo, mas me parece que a pandemia tem que ter um marco para se estabelecer. A proposta do senador Anastasia que foi aprovada no Senado, que foi, parece, ratificada até o primeiro momento nas comissões do relator que apresentou o seu relatório especificamente na Câmara dos Deputados indica como divisor de águas o dia 20 de março. Então, nós precisamos trabalhar com uma certa data, quer dizer, qual é o momento efetivamente que se estabeleceu o isolamento efetivo, isolamento total, etc. Então, o dia 20 de março, quer dizer o seguinte, ainda que se possa falar de uma estrutura extraordinária, é razoável, ainda que não passe pelo Congresso Nacional, é razoável nós imaginarmos que situações de crise anteriores podem estar ligadas a outras situações que são também objeto de discussão, mas não levariam ou não gerariam como consequência todo o trato da pandemia que tem um momento. ela se estabelece e a discussão no Congresso indica a partir do dia 20 de março. Podemos aí ter alguma discussão? Podemos, talvez, quando se estabeleceu que passou a pandemia no dia 10, 11 de março, o final de semana até pode, mas acho razoável esta data que é, de algum modo, encampada nas discussões do Congresso Nacional. Além de se estabelecer o problema da data e aí em que momento teríamos esse divisor de águas e aí a questão da existência da pandemia e aí com as projeções resolve, revê, concede a moratória e eventualmente não acontece nada, também aqui, ainda que se discuta todo esse conjunto que se apresenta, esse conjunto jurídico que daria base para tudo isto, ainda que não tenhamos uma lei especial, no meu sentir, a lei precisa ser editada, ela vai dar segurança para nós. As discussões no Congresso, o doutor Jacques bem apontou, elas meio que filtram o que está acontecendo na sociedade, isto deve gerar, talvez, uma postura do Poder Judiciário, mas dentro desse projeto, dentro dessa conjuntura, resolução pela onerosidade excessiva, função social do contrato, manutenção do vínculo com revisão, moratória ou nada. O que ganhou o corpo, e aí o doutor Jacques bem apresentou num primeiro momento e parece que seria isto que a coisa iria trabalhar, era da moratória. E a proposta do senador Anastasia, a mim, era muito razoável, me parecia razoável, mas era limitativa ao residencial, não tratava da locação não residencial, e no plano da proposta, nós não falaríamos em moratória e aí em desconto de aluguel, como muitos estão defendendo, que haveria o desconto, a indicação de que o indivíduo continuaria com a dívida, talvez, à luz das disposições do Código Civil, à luz da estrutura do Código Civil, do INA de Implemento e da Mora, e aí o problema seria o ataque à Mora, identificar que neste período não haveria a Mora, os efeitos da Mora, portanto, ou dois meses, ou três meses, ou cinco meses, e congelaríamos esses efeitos apenas da Mora, mas, na proposta do Senado, e muito razoável, me parece, reconhecidamente, nós teríamos aí a manutenção da dívida, isto é, o locatário, no caso aqui, é considerado vulnerável, se o caso, e, portanto, vai depender da casuística, se o caso, considerado vulnerável, teria, portanto, o reconhecimento do afastamento dos efeitos da Mora, continuaria obrigado, mas para frente, e essa obrigação para frente, dividida em cinco parcelas a partir do final do término da pandemia, que o Congresso estava trabalhando com a data do dia 30 de outubro, então, do dia 20 de março ao dia 30 de outubro, para chegarmos a uma conclusão de que, a partir de outubro e novembro, 20% por mês em cinco parcelas o pagamento do aluguel com os atrasados que foram congelados, diríamos assim, não tecnicamente, mas em razão da quebra dos efeitos da Mora. Eu particularmente acho que a proposta era razoável, as críticas foram realmente significativas e parece que essa bandeira acabou sendo levantada, isto é, o Congresso não deve tratar desse assunto, eu não sei, pode mudar na Câmara dos Deputados, mas talvez não deva tratar desse assunto. O que é que sobra para a locação? Não despejar em alguns casos neste período. Mantém-se o contrato de locação, não se resolve o contrato de locação, neste período é o que sobraria pela legislação extraordinária, transitória, temporária, e aí a proibição em algumas situações da decretação do despejo. Acho que a norma para a locação ficou tímida, os problemas em locação vão de alguma norma ou a proposta acabou ficando tímida, o que deixa para o judiciário como protagonista de todas as discussões para resolver os problemas. Eu tentei procurar uma tendência do judiciário nesse meio, não encontrei, quer dizer, nós temos o que? Pontualmente decisões de primeiro grau no Estado e aí há decisões de primeiro grau dos casos que estão chegando, mas em termos de tribunal muito pouca coisa ainda sedimentada. Tenho duas precedentes ou dois, diríamos, duas orientações já sedimentadas, uma do começo de abril e a mim me parece que as coisas vão mudando daquilo que nós tínhamos em abril, o que se esperava em abril para a pandemia. Isso fica claro até pelos estados, pelos governos, etc. Vamos abrir no começo de maio. A coisa não melhorou, melhorou, quer dizer, se imaginava que o pico do problema tinha acontecido e não. Agora se chega à conclusão de que está em subida, até quando vai subir e quando é que vai começar a descer e quando que a estrutura de saúde vai ter condições de dar guarida e dar assistência adequada a essas pessoas. Então já se trabalha mais ou menos com uma projeção de fechamento de tudo até 31 de maio, mas não se sabe exatamente o que vai acontecer e como vai se estabelecer isto. Ou se vamos ficar em alguns focos de alguns estados, São Paulo, as grandes capitais, Rio de Janeiro e a abertura no interior. Por isso que é casuístico. Não dá para imaginar alguma coisa que seja uma fórmula mágica que vai resolver todos esses problemas que vão chegar ao judiciário. quer dizer, a casuística do problema da onerosidade para o locatário e da questão do locador e como é que vão chegar nessa conjugação. E aí se não chegarem a um denominador com a interferência do judiciário. Qual o nível? O que eu tenho percebido e aí de um primeiro acordo de abril de um segundo acordo em maio é de como que as coisas poderão ser apresentadas. Porque o judiciário pode dar uma resposta extremamente conservadora. Não vou mexer nisso. Pode ser uma resposta do judiciário. Parece que esta resposta em termos de judiciário ela é viável. O judiciário pode chegar e muitos vêm defendendo essa situação. Não sei se está correta ou não. Enfim. Mas muitos estão defendendo o que? Resolução não dá. Revisão do contrato não dá. E a moratória que seria e talvez muitos estão defendendo a moratória não haveria previsão legal para isto. Quer dizer estão muitos dizendo eu não posso rever não posso resolver não vou mudar o contrato porque é um período muito específico e mais a onerosidade ela teria com o ganho excessivo do outro lado. Se nós levarmos a ferro e fogo as exposições do código essa onerosidade ela se estabelece com o excessivo ganho de um lado com a onerosidade e o desequilíbrio imaginado numa balança desta forma e na pandemia às vezes os dois estão no buraco. Quer dizer como é que eu trabalho com dois no buraco? O doutor Jacques bem observou quantos e quantos locadores dependem do aluguel para comer. Quer dizer é a aposentada que ganha dois mil reais do INSS que se não recebeu o aluguel morre de fome e o outro lado é o empresário que talvez não tenha feito a lição de casa para o momento de vacas magras. Então a gente não sabe exatamente como que isto vai projetar mas alguns já estão defendendo que o judiciário não teria autorização para postergar e parcelar. Mas onde é que isso teria a alegação? Ou ele resolve o contrato ou ele revê a cláusula contratual mas manter a cláusula para postergar e parcelar isto não teria autorização legal. E que muitos estão dizendo nesse momento especialmente em tutelas provisórias proíbo o protesto quer dizer proibir o protesto e talvez no futuro ainda que a lei não saia é impedir o despejo liminar. Impedir o despejo liminar e talvez num padrão melhor neste período estabelecer que os encargos da mora realmente ficariam afastados em razão do evento imprevisível e que não contribuiu o locatário. Quer dizer o locatário não contribuiu para isso o seu negócio está fechado o shopping está simplesmente com as portas cerradas e aí o que que nós teríamos? Eu tenho que pagar porque se for esta orientação doutor Jacques bem indicou isto teria que pagar ok tenho que pagar mas não consigo pagar agora eu não estou embora projeto isso para frente quando terminar a pandemia pode ser em julho agosto ou como o congresso meio que ventilou 30 de outubro ok e depois se não há parcelamento que a lei não vai tratar disso possivelmente muitos possivelmente deliberem ou orientem que esse parcelamento não teria autorização legal resultado aí voltamos ao jogo como era antes ou as partes vão tentar o acordo ou aí identificado e inadimplemento com a possibilidade da tomada das medidas judiciais cabíveis mas e aí abrir para os debates enfim não sei se o tempo ainda permite mas já já meio que encerrando essa provocação basicamente no meu sentir num primeiro momento dever de renegociar renegociem esse momento é um momento realmente extremamente extraordinário é uma extraordinariedade é é é é é eu particularmente nunca imaginei que pudéssemos vivenciar alguma coisa dessa natureza fico impressionado com tudo que vem acontecendo no mundo nós estamos falando em isolamento social em mais de 100 países no mundo quer dizer não é uma uma coisa mundial é os países estão optando alguns pela legislação nesse momento transitório para dar uma segurança maior nas relações privadas é só nesse quadro só nesse momento e paulatinamente como quando as coisas voltarem é que vamos saber o tamanho desses estragos todos dentro desse período desta situação imprevisível de que o contratante não deu causa isso todos estão isso é fato notório é uma situação imprevisível mas que o contratante não deu causa casuisticamente até porque o doutor Jacques bem observou tem segmentos que se tiveram prejuízo são mínimos e outros cresceram na pandemia faz parte da crise a crise ela traz isso portanto este dever de informar de quem não quer cumprir ou não pode cumprir propondo a solução de continuidade do negócio para que cheguem a um denominador e daí porque o dever de informar claramente de forma objetiva quais são os meus problemas eu estou mantendo os empregos mandei gente embora ou não o que está acontecendo estou fechado e quero um desconto de 30% mas me comprometo a pagar daqui a 6 meses e qual a contraproposta ou a resistência para que tenhamos o balizamento do nível de conflito para o judiciário melhor decidir é um momento realmente muito importante das nossas instituições espero que o congresso tenha luz e consiga encontrar um caminho adequado para essas questões que envolvem essas situações do direito privado esperamos que o judiciário mais uma vez chamado a atender aos pleitos da sociedade e da comunidade jurídica tenha sensibilidade tenha o comprometimento e a condição material de chegar a um denominador adequado e atender aos anseios dos jurisdicionados da nossa comunidade é isso que apresentamos inicialmente estou aí à disposição também para os debates mais uma vez agradecer a coordenação doutor Enéas pela EPM doutor Rubens do Carmelias pela OAB doutor Ricardo doutor Jax todos que brilhantemente organizaram e fomentaram essa discussão tão importante para a comunidade jurídica e portanto estão de parabéns Escola Paulista da Maestratura e OAB pelo evento pela organização e pela iniciativa muito obrigado pelo convite mais uma vez e sempre à disposição dos senhores Muito obrigado Muito obrigado doutor Gilson excelente exposição claríssimo e agudo nos deveres e nas possibilidades de solução do caso eu gostaria de antes iniciarmos os debates ouvir doutor Enéas e doutor Ricardo os seus apontamentos para que então possamos tratar aqui de questões que foram colocadas pelos participantes que eu gostaria de informá-los que já são 350 participantes estão aqui ativos nos ouvindo e ansiosos também por várias questões colocadas doutor Enéas Eu cumprimento os colegas achei excelente as exposições vários aspectos abordados e fica essa essa ideia de que o melhor gestor do negócio seria o interessado seriam os participantes eles teriam condições de dar uma solução mais conforme as peculiaridades de cada um eu percebi aqui várias perguntas todas essa linha se seria possível conceder um tipo de desconto quais as consequências se concedido um desconto depois seria possível lá na frente cobrar a diferença se incidiria juros multa encargos moratórios no fundo eu percebo que várias perguntas manifestam essa dúvida sobre se é possível uma intervenção coativa no judiciário alterando o o conteúdo do contrato permitindo pagamentos posteriores se isso seria viável e quais as consequências dessa intervenção mas eu queria ressaltar que foi muito boa a exposição tocou aí nos pontos que angustiam percebo pela mostra aqui da audiência e temos várias perguntas aqui mas eu vou ver se o Rubens não fizer todas eu tenho algumas anotações aqui Ricardo poderia poderia formulá-las para que a gente possa aprender ainda mais com esses brilhantes expositores ok obrigado obrigado Ricardo obrigado doutor Enéas eu gostaria antes até de iniciar as perguntas apenas ressaltar dois pontos que me parecem bastante importantes um deles se relaciona a essa questão da renegociação o dever de renegociação a ordem inclusive através das coordenadorias que compõem a comissão direito imobiliário elaborou uma nota nesse sentido uma nota de ser divulgada como um estímulo à negociação até para esclarecer nós temos uma coordenadoria de loteamentos uma de incorporações imobiliárias uma de mercado financeiro imobiliário que envolve as garantias imobiliárias uma de condomínios e ainda uma de relações jurídicas da intermediação imobiliária e todos os coordenadores em conjunto entenderam que a solução é a renegociação e também temos visto esse debate nas entidades de classe todas as entidades do mercado imobiliário focadas na necessidade da renegociação a ponto de que nas administradoras de locações e condomínios já se verifica um volume de mais de 90% de renegociações indo pouco ao judiciário para as questões locatícias especialmente o que aliás já era uma tendência ou seja desde de 91 há uma redução expressiva das ações locatícias e há uma busca pela solução entre locador e locatário apenas esse é um ponto inicial que eu gostaria de salientar mas uma primeira pergunta bastante importante que envolve a resolução do contrato diz respeito às multas por exemplo pela rescisão antecipada o locatário pode efetivamente desocupar antecipadamente mas a questão é se ele desocupa antecipadamente por força da pandemia ele estaria isento do pagamento da multa contratualmente estabelecida e que pela própria lei seria proporcional conciliar a opinião dos doutores começando aqui então pelo Jax que foi o primeiro expositor se me permite só um pouquinho eu queria voltar numa palavra sua parabéns doutor Gilson eu sempre aprendo muito com o senhor eu queria só voltar no tema que você tocou Rubens que é da conciliação eu tive assim a gente tem alguns orgulhos na vida um deles que eu tenho eu escrevi junto com o doutor José Horácio Sintra meu professor seu professor seu professor um artigo sobre conciliação e nós focamos assim a beleza da conciliação já no judiciário e um detalhe deles era a gente tocou num ponto muito interessante que é o seguinte nas ações de locação as conciliações via já não antes mesmo do processo já vinham acontecendo independentemente de pandemia e o retrato era a quantidade de ações o gráfico de ações distribuídas locatícias em São Paulo é impressionantemente declinante é impressionante e também os juízes retrataram que também não adiantava mais marcar a audiência nesses casos específicos de não pagamento porque já tinha acontecido isso tudo então o que estava lá é porque já estava acima da possibilidade então realmente a conciliação as administradoras os gestores estão sofisticadamente bem treinados para resolver isso aí é impressionante como funciona então vamos usar vamos usar as penas eu realmente focando direto a pergunta na minha opinião se houver uma rescisão por conta da pandemia que é um fato que veio de fora eu não vejo como aplicar as penas só que eu vejo uma exceção que está na moda está na moda é a eventual previsão da pandemia no contrato por que que está na moda porque todos nós lemos o jornal e nessa briga da Embraer com a Boeing o que que surgiu surgiu uma cláusula exatamente prevendo o que que acontece quando acontecer o inesperado e lá foi falado segundo o noticiário até de pandemia então se no nosso contrato um desses contratos normais eu nunca coloquei em contrato se vier uma pandemia o que que acontece eu não tive essa inteligência mas se nosso contrato não contiver nada específico eu acho que não haveria a punição por todas as razões aí de rescisão imotivado mas é só o que eu acho doutor Gilson doutor Gilson precisa habilitar o microfone por favor mais uma vez cumprimentando doutor Jacques aí pelas observações a mim me parece também que a pandemia até por conta dos efeitos temporários e tenho um sentimento mais forte de que nós teríamos que trabalhar com a mora quer dizer locatário que não consegue pagar o aluguel ser com motivo justificado não só simplesmente pela pandemia mas que demonstre que efetivamente para ele a pandemia acabou impactando e portanto retiraria a mora dele nesse período daquilo que ele não cumpriu do inadimplemento da sua obrigação que é pontual e é específico quer dizer algo bem concentrado a mim não geraria a possibilidade da devolução do imóvel da resolução ou da resilição diríamos em última análise sem o pagamento da multa proporcional num primeiro momento num primeiro momento eu afastaria esta possibilidade simplesmente de devolução do imóvel com o levantamento da obrigação de pagamento da multa proporcional prevista no artigo 4º da lei do inquilinato mas reconheço também nunca vi um contrato que tenha tratado de antemão sobre esse problema mas reconheço que a questão pode mudar de figura havendo uma disposição contratual que beneficie o locatário até porque pelo sistema protetivo mais no plano residencial e menos no plano não residencial a lei ainda continua trabalhando uma hipossuficiência uma vulnerabilidade mais ou menos acentuada com esse dirigismo contratual que é marca da lei 8.245 de 1991 e como é para beneficiar em tese em tese a parte vulnerável da relação ou aparentemente vulnerável da relação que é o inquilino a cláusula teria aplicabilidade e isso poderia gerar me parece um reforço do sistema protetivo da lei e daí porque a sua aplicação afastaria a possibilidade da aplicação da multa pela devolução do imóvel antes do prazo contratual indicado no instrumento é isso me parece data vênia num primeiro momento nada disso é estar fechado mas numa reflexão inicial evidentemente perfeito obrigado doutor Enes gostaria de fazer a próxima pergunta vou elencar aqui uma outra pergunta e fazer uma observação sobre esse tema se me permitem é que ontem nós discutimos uma questão parecida sobre a compra e venda de imóveis e o desemorador doutor Francisco Loureiro fez uma observação que eu achei pertinente que acho que pode ser utilizada aqui o contato de locação com todas as suas especificidades tem um regime especial de ordem pública e tudo mais mas ele não se descola das regras gerais de obrigações de contratos e nesse aspecto essas perguntas sobre devolução do imóvel a par do regime específico de locação me parece que podem ser enquadradas naquela questão da possibilidade e impossibilidade superveniente do objeto do contrato o problema é que o interessado não pode simplesmente alegar que houve pandemia e que o contrato se tornou impossível ele teria que demonstrar de certo modo que existe uma efetiva impossibilidade do negócio a justificar a resolução sem sanções sem encargos sem multas sem punições eu fico imaginando por exemplo uma hipótese em que ele houvesse programado uma locação de curtíssimo prazo para um evento e que esse evento se inviabilizou não vai se realizar então esse seria um tipo de situação de impossibilidade total permanente e sem culpa sem fato imputável e daí possível uma resolução sem consequências acontece que pela natureza da locação como foi mencionado tende a ser quando muito impossibilidade temporária o que não justificaria a resolução do contrato ou a extinção do contrato sob outra ótica fazendo um paralelo com a compra e venda compromisso de compra e venda naquelas hipóteses em que se admitiu que o comprador por impossibilidade financeira de continuar a levar adiante o contrato que ele põe a fim ao contrato e que force a liquidação ele recebe de volta o que pagou com a multa com uma retenção que significa o reconhecimento de que a resolução se deu por iniciativa e por fato imputável ao adquirente levado a questão a locação você teria a mesma ideia ele pode perfeitamente dizer olha eu não tenho condições financeiras de continuar com a locação eu quero desfazer a locação isso já nem seria tão importante porque a lei confere ao inquilino a possibilidade sempre de resolver mas ele não ficaria isento de suportar a sanção que no caso é a multa que o juiz estabelece ou que o próprio contrato estabelece ligado a esse tema da multa eu vi uma questão aqui de um participante que ele menciona sobre especificamente contratos de locação de shopping center onde há um pagamento de uma parcela referente ao lucro além de uma parcela fixa vamos dizer assim e juntando com uma outra questão que agora não consegui separar os nomes mas primeiro se seria viável suspender o pagamento dessa parcela que está ligada ao funcionamento do shopping center que por isso está obstinado no momento da pandemia e a outra possibilidade é a questão da possibilidade do juiz modular essa multa às vezes uma multa que seria tida por excessiva seria cobrada mas com algum tipo de redução essa foi uma das perguntas que foi colocada quem gostaria de iniciar por já pode ser com relação a essa pergunta primeiro que eu não estou de cabeça feita com praticamente nada desse assunto estou aprendendo muito então só deixar bem claro que estou mais para ralceixas tudo que eu disse antes estamos estudando especificamente no shopping o shopping tem um contrato de locação está lá na lei de locações no artigo 54 está tudo bem mas ele tem uma outra história nesse contrato que não é só entregar metro quadrado em troca do aluguel eu acho que é um pouquinho diferente existe muita gente boa escrevendo disso tem um livro do Barcelos que é bacana profundo é é eu acho que aí se não funciona o shopping não se deve pagar o aluguel bom não é lá é um grande negócio no qual toda parceria é importante pagar somente o mínimo que é a opção que alguns estão dando o mínimo às vezes por uma que é alto mas aí é um problema de cada um que contratou por duas que é aí que eu acho importante o mínimo na verdade não obrigatoriamente tem a ver novamente com a disposição daquela quantidade de metros quadrados ele de fato tem proporção com a metragem mas ele foi calculado em algum momento tendo em mente aquela particularidade de toda aquela inteligência envolvida num shopping center é mais do que construir um prédio os empreendedores de shopping tem muito mais inversão de de inteligência de expertise de de estudos etc do que o empreendedor de um prédio que já tem que usar muito disso tudo óbvio nada sai fácil então eu acho que aí deveria haver sim uma diferenciação com relação a modular a multa a própria lei de locações fala da possibilidade de modular a multa o código civil fala de modular a multa então não vejo problema nenhum na redução da multa acho que existe até uma base legal boa tranquila mas volto e aí eu penso com o doutor Gilson o drama o drama estará na análise das provas o drama estará na análise apenas completando a questão do shopping quando o shopping optou por alugar para aquele inquilino para aquele locatário ele estudou aquele locatário então é aí que eu venho eu acho que existe uma participação muito maior do que uma locação comum haveria é diferente na minha opinião por isso é que não basta ser locador tem que participar eu acho que é por aí doutor Gilson vamos lá nessas duas observações doutor Jacques bem observou que nesses assuntos evidentemente nós estamos construindo uma base que tudo para nós é algo novo e não se descarta eventualmente numa situação concreta que tenhamos que obter aí essas luzes que o doutor Enéas trouxe aí quando tratou aí de incasuísticas dentro de situações específicas de ter que falar de afastamento da multa pela devolução do imóvel ou resilição diante da perda do objeto em relação à própria locação e aí o próprio doutor Enéas também assim identificou quando falávamos de que em tese a multa ela é devida com a devolução mas dentro dessa tônica de que estamos diante de um momento muito pontual quer dizer essa pandemia vai de algum modo começou em março e vai terminar sei lá em julho agosto setembro mas também nós não sabemos quer dizer nós estamos conversando aqui agora em maio pode ser que a ordem faça um outro evento em novembro e fala assim olha continuamos fechados porque abrimos e fechamos outra vez e as pessoas agora não tem nem como retomar quer dizer porque tem tem negócios que perduram por um determinado tempo se não for em quatro cinco seis as coisas podem e aí enfim vão se acomodar quer dizer com problemas lógico mas as coisas vão se acomodar mas se isso tiver que persistir por mais tempo nós não sabemos exatamente qual é o fôlego e o que vai acontecer quer dizer qual vai ser o resultado da abertura e como que as pessoas vão de algum modo atuar com a abertura quer dizer companhia aérea o cara vai viajar ou não vai viajar eu ouço muito de pessoas que vão ficar com receio porque as pessoas estão com medo tem muitas pessoas que estão com medo quer dizer vai demorar um tempo para o indivíduo meio que se acostumar essa nova situação com medo de ficar doente com medo do problema mas não dá mesmo o doutor Enéas muito bem a sua observação muito pertinente não dá para fechar porta nenhuma acho que numa linha geral me parece que como os efeitos são extraordinários temporários haveria aí um problema com a mora eu acho que é trabalhar com a questão da mora quer dizer é um evento imprevisível não foi dado causa por aquele inadimplente então ele não vai sofrer as consequências da mora mas quando as coisas voltarem à normalidade aí a vida segue e aí voltamos a contar tudo normalmente etc no caso do shopping me parece que num primeiro momento a solução que era a discussão quanto ao percentual do faturamento se não há faturamento chegaríamos no valor mínimo mas doutor Jacques bem observou não raro o valor mínimo já é quase que o valor de mercado em algumas situações um valor muito significativo esse valor mínimo mas num primeiro momento falaríamos aí nesse valor mínimo não refletir e até preciso pensar mais sobre as particularidades do shopping e se chegaríamos à ideia de que todos são parceiros efetivos que essa figura de locador e locatário ela é de algum modo quebrada especialmente numa situação dessa desses polos distintos são parceiros e aí vão trabalhar como parceiros com os mesmos resultados vamos construir esses novos resultados não sei qual o nível de atuação do judiciário nessa construção volto a repetir que a ideia maior é de que os parceiros se essa for mesmo a tônica que vai vingar com essas lojas que estão fechadas esses problemas todos que esses lojistas vão vivenciar se vai ser a tônica de que vão construir juntos a solução por esse tempo por esse período quanto ao não pagamento de aluguel etc parece que algumas administradoras já levantaram a bandeira de não pagamento do aluguel nesse período março abril e aí paulatinamente de acordo com a forma como as coisas vão continuar ou continuarem dentro do plano do isolamento especialmente na área do shopping num primeiro momento fecharia com a ideia de que o pagamento em tese seria o pagamento mínimo abordando a questão toda dentro da mesma seara das locações não residenciais e dos problemas pontuais até porque dentro do shopping eu posso ter o âncora que vende especificamente dentro daquele plano via e-commerce que está de algum modo pelo seu centro de distribuição vendendo mais do que vendia antes então se é o âncora com a bandeira própria dentro do shopping com as portas fechadas que teve um faturamento maior não me parece que nessa situação eu teria a mesma projeção para o outro lojista que já vinha com um déficit de faturamento quase que fechando as portas que agora foi só um empurrão para o precipício então num primeiro momento não imaginaria algo que abordasse todos os lojistas do shopping numa fórmula única num primeiro momento mas é possível construir algo desse nível mas em especial ficaria com a ideia de que cada um dentro das suas particularidades e aí casuisticamente na análise do seu problema e da solução para o seu problema é lógico que o shopping possivelmente vai estabelecer alguma coisa meio que geral até porque vai criar um grupo estranho mas talvez falte ainda elemento para que particularmente chegue a uma solução mais firme sobre o problema mas de fato a questão que envolve shopping eu li aí no jornal recentemente são mais de 500 shoppings no Brasil 560 570 shoppings por volta de apenas 10% desses shoppings estão abertos com serviços dos mais variados 90% segundo a associação 90% dos shoppings simplesmente fechados no Brasil que é realmente uma situação que não se sabe basicamente qual o resultado de tudo isso dentro da saúde financeira dessas empresas desses lojistas ou dessas administradoras e tudo mais temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos mas doutor Jacques boas observações vamos refletir sobre elas com muito cuidado muita muita tranquilidade é isso obrigado uma questão doutor Enes até adiantando um pouquinho o doutor Ayrton Pinheiro de Castro que também nos prestigia hoje trouxe um ponto bastante interessante que trata especialmente do âmbito processual dado o momento de tamanho conflito de decisões tão variadas mas em que existem alguns critérios objetivos e parabetrizados nas demandas quase que ações de mesmas com a mesma causa de pedir se não seria o caso de adoção de recursos repetitivos para tentar evitar decisões tão conflitantes como temos tido atualmente é uma ideia importante gostaria de ouvi-los igualmente começando pelo doutor Gilson nosso inovidente processualista que pudéssemos observar a sua visão sobre o tema queria cumprimentar a participação desses mais de 300 colegas que estão pela videoconferência seja da escola paulista da mestratura seja da OAB diversos advogados e operadores do direito que estão participando desse evento tão significativo para a comunidade jurídica especialmente nesse tema referente à pandemia em especial agradecer a pergunta do doutor Ayrton nosso colega do tribunal e que faz uma pergunta tão interessante eu respondendo eu acho e como a minha ideia num primeiro momento ela está muito focada na casuística acho que neste momento uma deliberação única por parte da jurisprudência em uniformização em repetitivo via incidente de resolução de demandas repetitivas acho que ainda não estamos preparados penso assim para uma solução definitiva jurídica que vá blindar todo mundo e estabelecer como precedente obrigatório talvez tenhamos que esperar algum tempo esperar um pouquinho mais para ver até quando vamos ficar com a pandemia talvez utilizar deliberações casuísticas numa situação específica numa tutela provisória autorizar o parcelamento eventualmente ou eventualmente autorizar a moratória eventualmente ou estabelecer o bloqueio quanto à mora para saber o que vai acontecer mais para frente para que tenhamos mais informações acho que ainda é prematuro talvez até pelos elementos que são apresentados chegarmos a uma solução única da melhor forma de aplicação do direito que levaria nesse patamar eventualmente um precedente obrigatório via talvez IRDR ou recurso repetitivo quando isso chegar ao STJ talvez quando chegar ao STJ efetivamente já tenhamos mais elementos talvez já com o tempo acho que ainda estamos num tempo de maturação e como é parece que a casuística ela é mais significativa talvez o caso é aguardar um pouquinho exatamente essa maturação jurídica de como que os tribunais como que os órgãos fracionários vão encaminhar essa orientação quanto a possibilidade de resolução revisão moratória ou nada enfim como alguns já levantam o judiciário não teria autorização para este plano específico ter que aguardar não teria nada e talvez e até uns levam como reforço e aí para quem busca o desconto a moratória a mudança da tônica do senado para a câmara tanto é verdade que isto não deve ser de algum modo uma orientação adequada que o próprio legislativo tirou o time de campo ao mudar a proposta inicial do senador Anastasia próprio senado altera e depois a confirmação da exclusão da autorização legal da moratória lógico que judicialmente isso tudo é possível mas acho que precisamos esperar mais um pouquinho para ter mais sedimentação das luzes de acordo com as situações concretas apresentadas ao judiciário obrigado doutor Ayrton pela assistência ótima pergunta muito obrigado doutor Enéas gostaria de fazer a próxima eu separei duas questões aqui para mostrar como a situação do dia a dia pode ser mais criativa do que qualquer autor a primeira que nos manda acho que cristiano ele menciona o seguinte é é obrigação do inquilino ao fim do contrato devolver o imóvel colocado no estado que o recebeu e aí ele menciona mas e se o inquilino precisa por exemplo realizar uma obra ali de pintura de reparo da unidade para devolver e o síndico proíbe reforma como é que faz cabe uma ação e ele pergunta ainda quem seria o legitimado ativo o locador ou o inquilino e a outra questão acho que é Camila ela diz o seguinte que está percebendo uma certa tentativa dos inquilinos de forçar o locador a usar o depósito calção como pagamento do aluguel uma coisa que eu sempre reclamei muito em processo porque havia ação de despejo e o inquilino comparecia e dizia assim não, peraí eu devo 10 meses mas eu antecipei 3 então na verdade eu devo 7 e eu sempre dizia não, calção não é imputação de pagamento porque se fizesse isso o locador ficaria sem garantia você tem que pagar a sua obrigação é pagar às vezes o inquilino fala assim não, eu só devo 3 meses mas eu dei 3 de calção portanto eu estou quites não está quites está em débito e ela menciona isso dizendo que os inquilinos estão forçando nessa situação diz que não vão pagar que use a calção se quiser e dá uma peculiaridade dizer assim eu moro em Atibaia ou atuo em Atibaia e aqui o prefeito autorizou MEI microempresa a trabalhar isso para mostrar até como são particulares as circunstâncias e até um pouco nessa linha do recurso repetitivo que eu concordo com o Gilson no sentido de que parece que são tantas peculiaridades que não me parece possível uma regra única então eu queria ouvir as considerações sobre esses temas para mostrar como que a vida prática cria situações inusitadas Jax, quer começar você, Ness? Pode ser pode ser é interessante isso é muito interessante mesmo a vida como ela é a questão do síndico então vamos vamos chegar no síndico interessante que do mesmo jeito que o legislativo não está o doutor Gilson apontou perfeitamente o legislativo tirou o corpo dessa situação dos parcelamentos moratórios em locação porque provavelmente não sentiu necessidade sei lá mas não está legislando sim está sobrando para o judiciário até aqui hoje às 11 da manhã é isso que está acontecendo e apenas só voltando um pouquinho não vejo como também deixa eu palpitar um pouquinho nesse repetitivo não vejo como repetitivo hoje sim é casuísmo necessário e é juiz utilizando o tempo para definir usando o seu poder geral de cautela ele vai ter que analisar e dá aqui não dá ali é complicado a missão é muito árdua isso eu não tenho a menor dúvida desse momento perante o judiciário é complicada mesmo vai ser muito trabalhosa essa história do ao mesmo tempo que não estão falando de locação estão falando muito de de condomínio tem um projeto tem uma tem um decreto tem alguma norma não lembro agora se é um decreto é uma lei já aprovada do Rio de Janeiro proibindo obra no no na hora da semana quem acompanha essas coisas está sentindo meio como um goleiro na hora do cinco jogadores chutando em gol a gente fica meio perdido aqui mas acabou de sair um do Rio de Janeiro proibindo obra aí vem ah é inconstitucional não podia mexer não sei tá lá tá lá a lei eu acho que aqui o nosso inquilino se tivesse que fazer uma obra ele deveria simplesmente suspender a obra ele não pode fazer a obra ou porque o síndico não permite ou porque tem uma lei não permitido seja o que for e depois ele vai ter que de alguma forma compor essa esse esse dano que vai acabar sobrando afinal não tem nada a ver com a pandemia o problema do imóvel o que tem a ver com a pandemia é o cumprimento da última obrigação naquele contrato então ele entrega hoje mas faz sim depois isso é é só minha opinião mas enfim eu queria eu queria é quem sou eu mas eu queria me irmanar com o judiciário nesse momento de porque vai dar trabalho apreciar todas essas questões daí a gente voltar naquela ideia que foi falada agora há pouco de de alguma forma estimular que legalmente a realização de encontros de mediações de arbitragens de conciliações os meios mais inteligentes mais adequados de solução antes de levar o programa para o juiz doutor Gilson as duas perguntas com a intervenção com a assistência dos nossos participantes da videoconferência muito interessantes em relação ao condomínio me parece que a solução impõe que se aguarde o término desse momento extraordinário e a resolução aqui teria como projeção da legislação as disposições dos artigos 393 e 396 quer dizer a questão da mora do inadimplemento trabalhar com essas duas regras de que a mora não existiria ele tem que cumprir tem que arrumar o apartamento a unidade mas o síndico o condomínio não autoriza obras o que é razoável também por conta da necessidade do isolamento e da falta de contrato quer dizer isso gera um problema de saúde interna no condomínio acho bem razoável então bloqueia-se portanto a necessidade do cumprimento naquele momento ele tem que entregar de forma adequada não há mora não há perdas e danos acho que isso projeta para todas as situações entrega e depois faz a obra e paga o valor devido com a recuperação do imóvel essa é a primeira situação a segunda da colega da participante a Camila salvo engano de Atibaia bem identifica e até a preocupação dos juízes no âmbito do segundo grau porque o juiz de Atibaia talvez tenha essa informação clara de que a pequena empresa a microempresa a EIREL enfim aquele pequeno negócio que não tem grandes fluxos grande fluxo de pessoa ele está atendendo e foi permitido atendimento então para essa projeção de Atibaia a solução tem que ser outra daquela que acontece no shopping aqui em São Paulo talvez ou de que vai acontecer com os estabelecimentos do grande centro em que você tem aí uma fiscalização maior de que realmente as pessoas estão confinadas estão em isolamento então a pergunta da Camila ou a observação da Camila é muito interessante para demonstrar que cada caso vai ter uma realidade quer dizer normalmente há diminuição do faturamento talvez mas vários tiveram o faturamento turbinado quer dizer na crise a pessoa cresceu a pessoa jurídica cresceu então não dá para aplicar a mesma fórmula em uma situação dessa natureza e aí a pergunta bem filtrada pelo doutor Enés a respeito da realidade do comércio de Atibaia que nós não conhecemos e daí a importância do advogado a importância dos protagonistas do processo em relação a esses dados que precisam ficar muito claros no processo para que todos sejam informados e cheguem a solução adequada quer dizer se isso não for debatido como é que vamos saber que em Atibaia o pequeno comércio está funcionando e portanto às vezes até com faturamento maior porque é só o pequeno que está aberto e o grande não enfim muito boa pergunta e parabéns aí pelo filtro tem uma outra questão aqui já doutor Enés gostaria de fazer? eu tenho duas aqui que eu achei excepcionais então por favor depois acho que a gente tem que ir concluindo acho que mais essas duas aí passaríamos para os comentários finais uma de Paulo Sandoval diz assim uma administradora imobiliária que garante pagamento de aluguel ao locador como é que ela se zonera dessa obrigação poderia alegar caso fortuito então é a imobiliária que é garante do locador que é garante do inquilino em favor do locador lógico e a outra de Lourenço ele diz assim nesses casos que está se falando aqui de prorrogação moratória etc como fica o fiador o fiador não vai ficar adstrito a essa prorrogação a essa moratória achei muito boas as questões e queria compartilhar com os colegas quem se habilita quem começa eu vou me habilitar apenas para passar a pergunta para o doutor Gilson essas perguntas são muito complicadas um dos projetos um dos projetos que está ocorrendo falou até da suspensão desses deveres então não haveria eu sinceramente fico pensando muito se é um fiador E A ele garante A A deveria pagar para B por uma razão qualquer foi impossível esse pagamento essa razão qualquer também afetaria de certa forma a fiança porque se eu não pensar assim eu estou pensando pelo absurdo se eu não pensar assim o que vai acontecer o inquilino digamos não pagaria três meses de aluguel passa a pagar no quarto mês tem aquele débito de três isso é postergado dado uma moratória feita eventualmente até uma transação sem a participação eu acho que a gente não pode se pegar tão firme no que diz o código civil quando fala olha a transação exonera o fiador a moratória exonera o fiador bacana mas de um lado está lá a garantia de outro lado é complicado ele arcar daqui a meio ano com o dobro de aluguéis que pode ser que nesse segundo momento o inquilino não possa pagar por outras razões que não diretamente relacionadas a pandemia então nós temos aí uma alteração que é mais uma que eu acho que vai sobrar sem dúvida nenhuma para o caso a caso perante o judiciário não vejo como deixar de ser isso eu não me parece muito justo a gente ser draconiano na aplicação das exonerações das garantias pelo menos é o que me parece mas agora eu vou aprender já estou com a palavra também duas perguntas muito interessantes doutor Enéas que recebemos pela videoconferência a primeira quanto ao a administradora que se compromete a proceder ao pagamento do aluguel caso o inquilino deixe de pagar também aqui me parece a ideia da casuística até porque alguns nós temos hoje e todos conhecem nos grandes centros nas grandes capitais aplicativos que revolucionaram o mercado de locação de intermediação de locação numa situação extremamente moderna que ganhou grande musculatura e projeção no mercado com base nesta ideia de que eu me responsabilizo pelo locatário e mais o percentual que você paga para mim é exatamente para este fim que envolve efetivamente o custear na hipótese de inadimplemento por parte do locatário quase que uma atividade securitária que a administradora acaba desenvolvendo eu acho que tem que se implementar e verificar isso dentro da casuística e a casuística poderá de algum modo estabelecer como consequência o bloqueio em relação à incidência da mora não paga agora mas paga lá na frente mas num primeiro momento dentro do modelo que se estabeleceu de que essa intermediação ela é feita desta forma até por conta da garantia que está embutida no valor que desconta do aluguel isso já está de algum modo estabelecido tenho para mim que num primeiro momento ficaria obrigado ao pagamento ficaria fora da casuística desse desequilíbrio específico que nós estamos imaginando mas num primeiro momento lógico que temos que analisar que tipo de administradora que situação que se apresenta estabelecer o fato imprevisível e sem nenhuma contribuição por parte da administradora para saber exatamente se estaríamos diante do bloqueio dos efeitos da mora o que impediria consequentemente a exigibilidade desta obrigação momentaneamente no futuro depois me parece que a administradora enfim a empresa a dona do aplicativo a esse enfim ficaria obrigada a custear junto ao locador já que esta é a sistemática que foi implementada em relação a outra questão contra o garantidor concordo doutor já que num primeiro momento numa análise superficial da situação de que fica difícil para aqueles porque mesmo a questão da moratória em que há a transação em que o locatário de algum modo apenas parcela o que está devendo ele já está devendo e parcela e o fiador não concorda ou não participa lógico que a orientação forte é de que teria havido essa moratória inovação afastaria exoneraria o fiador mas nesta situação que é muito particular acho muito complicado optarmos por uma orientação diferente para o locatário melhor dizendo para o locatário optarmos uma orientação diferente para o locatário e trabalhar com a exoneração do garantidor como o senhor bem apontou me parece mais prudente que é uma atuação mais literal da disposição do código civil ou da jurisprudência que se formou em situações similares elas devem ser repensadas dentro de uma realidade diferenciada até porque e aí para terminar o locatário já está devendo imaginarmos que ele vai estar diante da situação de risco que já levaria como consequência a necessidade da intervenção do garantidor do fiador então eu optaria mais ou menos da mesma linha de que essa atuação conservadora ou tradicional nesse assunto deve ser repensada dentro de uma realidade diferenciada o que levaria a manutenção do garantidor nesse contrato e não a sua exoneração nós já estamos num horário até adiantado mas são tantas as perguntas que até eu gostaria de passar a tarde inteira com os doutores acredito que nós já devemos encerrar e teremos novas oportunidades para outros questionamentos e fica aquele gostinho de quero mais outras oportunidades essas perguntas poderão ser igualmente objeto de debate eu gostaria de passar as considerações finais primeiro dos expositores e depois do doutor Inés doutor Ricardo para que possamos ir concluindo o debate o doutor Jacques gostaria de fazer suas considerações eu quero renovar meu agradecimento pelo convite meus parabéns doutor Inés doutor Rubens Ricardo pela organização realmente fascinante pelo jeito não fui só eu que achei fascinante porque vocês falaram que tinha 360 pessoas ouvindo então parece que interessou mesmo foi bom quero renovar meu 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 cumprimento doutor Gilson meu professor de sempre gosto muito cada vez que a gente ouve doutor Gilson eu aprendo mais ainda realmente para mim é valioso e o que eu queria deixar como última ponderação é o seguinte vai passar doutor Gilson falou aí vamos ver os próximos capítulos é eles que estão me intrigando vai passar a crise a mínima dúvida se é no dia que o Senado falou que era se é no dia da Câmara não sei mas vai passar mais um mês dois meses três meses isso tudo passa eu estava ouvindo aqui e me lembrei eu acho pelo visual só eu vou me lembrar dessa passagem eu me lembrei que quando uns anos atrás diziam assim nos jornais nunca ninguém vai deixar de ir aos cinemas que bobagem ver filme na televisão de casa as pessoas falavam isso nossa que bobagem depois eu tinha um amigo que era diretor da Blockbuster olha só vocês nem sabem o que é isso eles alugavam fita vocês nem sabem o que é fita e o mundo mudou muito rapidamente hoje nem sei se existe mais Blockbuster as coisas mudaram e vários setores mudaram eu estou enxergando essa pandemia como um acelerador de algumas coisas que estavam ali estava ali home office é um exemplo mais fácil de repente todos nós estamos trabalhando em casa e estamos descobrindo algumas vantagens e algumas desvantagens também mas estamos enfrentando essa situação metro quadrado de locação nosso tema é locação será que vai ficar igual? eu fico pensando como é que foi quando as megastores todos nós gostamos de livro eu estou vendo atrás do doutor Enés ele especialmente todos nós gostamos de livro todos nós somos frequentadores de livraria desde sempre como é que ficou quando de repente eu compro pela internet não preciso mais de um livro físico não vou mais comprar DVD imagina quantas megastores tiveram que fechar porque o negócio não havia mais eu acho que essa pandemia vai nos trazer além desses problemas de exigência de tutela de emergência de revisão de contratos etc pontuais que os projetos de lei estão tentando tratar espero que consigam nós vamos ter uma revolução de comportamento eu por exemplo vou ter que trabalhar no condomínio e o meu condomínio diz que é só residencial não pode ser profissional eu por exemplo vou ter que falar com a minha empresa que eu só vou trabalhar em casa porque não vale mais a pena eu descobri que não vale mais a pena pegar metrô vale a pena ficar em casa porque é mais rentável para todo mundo eu descobri que o metro quadrado da locação não vai mais valer tanto quando deveria valer quando todo mundo ia até lá estacionava automóvel entrava na loja etc as coisas estão mudando é esse terceiro capítulo que me intriga que eu acho que óbvio que eu já estou propondo uma nova conversa daqui a uns meses tipo eu acho que vai valer a pena o futuro está aí as coisas além da crise vão mudar e é isso então fica aí esse para pensar para pensar também vai ser complicado mas é disso que a gente gosta muito obrigado mais uma vez pelo convite e melhor ainda pela excelente companhia muito obrigado doutor Gilson por favor suas considerações finais eu queria também mais uma vez cumprimentar tanto a direção da escola profissional maestratura como também a direção da ordem dos advogados do Brasil e agora em nome do nosso diretor da escola doutor Cortes que participou na abertura desses eventos também outros eventos e hoje muito bem representado pelo coordenador da área doutor Enéas também fazer uma consideração presidente da ordem doutor Caio que disponibilizou também toda essa alternativa de reunião pela videoconferência e também muito bem representado pelo doutor Ricardo e todos que participaram da coordenação doutor Jacques e doutor Rubens do Carmo Elias é realmente um prazer participar disso de um foco tão relevante para a comunidade jurídica dessas discussões e minhas considerações finais que também ganham corpo nas observações do doutor Jacques o que será do nosso futuro porque descobrimos outras coisas e descobrimos que o mundo pode ser diferente no relacionamento familiar no dia a dia com seus filhos etc no isolamento da sua casa e também na própria projeção do trabalho no resultado do trabalho mas dizer que tenho certeza que vamos passar por isto não sabemos quanto tempo isto é realmente uma indefinição mas vamos passar que tenhamos todos fé esperança e sensibilidade para enfrentarmos os problemas e cada um com a sua realidade dos seus problemas e esperamos que a comunidade jurídica os advogados operadores do direito os juízes os membros do Ministério Público consigam identificar e ter aí a visão do problema que as pessoas possivelmente vão enfrentar em todas as áreas na questão do desemprego na questão empresarial nas relações privadas em geral e aí temos muito trabalho mas é isto que faz alegria de algum modo e faz aí o romantismo traz o romantismo da nossa atividade muito trabalho com muito desafio mas com a esperança de que teremos sairemos bem desse momento e vamos encontrar as melhores alternativas para diminuir a dor daqueles que realmente vão sofrer as consequências maiores desse momento especial e agradecer de coração o convite que me foi feito e mais uma vez cumprimentar a direção tanto da IPM quanto da OAB pela iniciativa parabéns motivos de aplausos e tenho certeza que aqueles que assistiram devem estar contentes com essa iniciativa parabéns mais uma vez doutor Ricardo suas considerações por favor obrigado eu queria só registrar a alegria de ter participado de ter aprendido muito com este evento foi um evento que iniciou na segunda terça-feira e finalizamos hoje e eu saúdo muito o doutor Enéas Costa que representando a escola Paulista Magistratura nós da OAB motivo de bastante orgulho trabalharmos nessas parcerias com os demais operadores do direito magistratura ministério público defensoria porque isso dá uma ampla gama de conhecimento de visões tanto do lado da magistratura quanto da advocacia para que a gente possa aprimorar as relações e possa fazer com que o direito seja construído com base nas visões de cada um das carreiras jurídicas mas também daqueles que têm a experiência do dia a dia e que muitos podem contribuir a OAB ficar feliz por essa dimensão e hoje atingimos aqui centenas de pessoas que nos acompanham é uma nova forma de transmissão de cultura de levar conhecimento a todos os aqui estão e numa passada rápida que eu vi aqui nos participantes saúdo a todos na pessoa do nosso professor Sidney Osídio Pinto conselheiro que está lá em Adamantina nos acompanhando neste instante online portanto veja a dimensão que o alcance que conseguimos levar e tem muitos outros gestores de ordem com certeza aqui eu não vi a listagem mas com certeza o estado inteiro nos acompanha parabéns aos palestrantes doutor Jacques uma alegria revê-lo muito obrigado pelo seu trabalho voluntário em nome da nossa advocacia e nossa OAB doutor Gilson aprendi muito também com suas palavras foi muito gratificante ouvi-lo e realmente as suas ponderações também levaram a brilhantar ainda mais esta semana comandada pela Comissão de Direito Imobiliário na pessoa do nosso querido Rubens Carmo Lias aqui em saúde muito efusivamente parabéns pelo seu trabalho essas parcerias doutor Enel nós fizemos também com a Comissão de Recuperação Judicial também com bastante ênfase o desembargador Pedro Aracal chegou a participar e muitos juízes muitos advogados essa troca de informações esse compartilhamento tenho certeza que só engrandece a todos nós é o momento de nos reinventarmos de nos readaptarmos e eu acho que nós vamos lógico é um momento de bastante dificuldade mas nós vamos sair com muitas alternativas positivas muitos caminhos novos como disse o Jacques espero Rubens que façamos um outro daqui a alguns meses como ele disse para a gente examinar o que de fato de concreto se alterou mas vamos fazer uma mais próxima eu acho que os operadores do direito pela demanda e pelo número bastante elevado de perguntas estão a solicitar mais encontros nossos aqui e eu já faço esse desafio saudando muito não poderia deixar de terminar minha fala saudando a Danila e toda a equipe da OAB que possibilitou operacionalizar doutor Gilson nós somos 114 comissões as comissões diariamente fazem demandas assim para uma semana para organizar eventos dessa magnitude e tivemos ontem vários hoje nós temos mais quatro eventos então eu parabenizo a Danila por esse trabalho e toda a equipe aí da Secretaria de Comissões que nos ajudam muito obrigado e até a próxima Obrigado Obrigado Ricardo Doutor Enéas por favor suas considerações finais Bom eu queria em primeiro lugar agradecer muitíssimo os palestrantes doutor Jacques meu colega Gilson foram pegos de surpresa colocados na fogueira para resolver questões que nenhum de nós tem solução eu já eu imagino como é difícil essa posição mas se desincumbiram da tarefa com brilhantismo então tenho que agradecer muitíssimo e foi um prazer compartilhar esse debate com vocês gostaria de fazer um agradecimento muito especial a Hora dos Advogados do Brasil a pessoa do doutor Ricardo que coordenou esse evento que tem grande proporção e como ele acabou de mencionar é um trabalho muito grande da equipe e eu reitero também meus cumprimentos da equipe que foi muito atenciosa e eficiente nós tivemos que adaptar em uma semana para a semana seguinte feriado no meio e muitas comunicações mas tudo correu à perfeição então meu mundo muito obrigado queria fazer um agradecimento muito especial ao Rubens hoje nosso último dia que teve essa ideia e que levou adiante o projeto encampou esse trabalho que é complicado de coordenação de acertar com pessoas e ele é uma pessoa muito iluminada um jeito muito simpático e carinhoso de tratar com tudo e eficiente principalmente então o meu sincero agradecimento pelo convite pela possibilidade de participar em nome da escola Paulista Mestratura também gostaria de agradecer porque para nós é muito importante fomentar essas ideias trazer a jurisdição para os problemas concretos dar uma resposta ao jurisdicionado com justiça tentando equilibrar situações que em si são altamente desequilibradas e difíceis mas alcançar o melhor resultado somos humanos e precisamos dividir esse peso e colher essa contribuição que vem da advocacia que vem dos outros ramos que vem da vida concreta quanto mais eficiente será a aplicação da jurisdição na medida em que alcançar esses problemas concretos queremos uma justiça que seja eficiente que trate os problemas com o equilíbrio que eles merecem então eu queria agradecer muito todos os participantes agradecer muito a equipe técnica agradecer os participantes que nesses dias todos compartilharam seu tempo conosco dividindo as suas angústias foi um prazer e estamos sempre prontos aí para fazer novos encontros desse tipo muito obrigado a todos Obrigado eu gostaria também de em primeiro lugar manifestar minha satisfação de poder concluir um programa tão importante de tanta relevância para todos para todos operadores do direito desde o início da pandemia a insegurança tem imperado as relações jurídicas recebemos questionamentos de todos os lados buscamos amenizar as dores e sem dúvida nenhuma com base nesses eventos com base nessas nossas conversas nós podemos encontrar soluções podemos discutir e verificar os variados as vertentes mais variadas e eu queria agradecer a confiança e o incentivo primeiro do doutor Ricardo Toledo que tem coordenado as cento e cento e poucas 114 comissões da OAB e nos incentivou a realizar eventos tem buscado manter semanalmente todas as comissões ativas e fomentando o debate orientando a advocacia tem sofrido muito nesse momento os advogados angustiados com dificuldades no trabalho dificuldades em suas casas ou seja é um momento de muita preocupação e com base nesse incentivo do doutor Ricardo e por sugestão de membros da nossa comissão é que nós entendemos por sugerir essa parceria com a Escola Paulista da Magistratura a qual eu já tive a honra de palestrar algumas vezes me sinto muito orgulhoso por isso de fazer parte inclusive de um curso recentemente coordenado pelo doutor Enés e me sentir à vontade para formular esse convite então eu agradeço a escola na pessoa do doutor Enés na escola do doutor Gilson do doutor Milton Paulo Carvalho um grande incentivador nosso também doutor Aguilar Cortez doutor Loureiro doutor Amir de todos que participaram desse evento porque eu acho que isso foi foi grandioso foi muito importante para todos nós e o apoio do doutor Jacques e de todos que estão conosco e de todas as coordenadorias eu vi que a nossa vice-presidente Ana Lívia está nos prestigiando também e isso muito muito nos nos orgulha então eu encerraria certo de que fizemos e a modéstia as favas fizemos um bom trabalho doutor Enés fizemos um um trabalho aí dedicado e acredito que foi bastante valioso para todos e não poderia deixar de agradecer a Danila e a toda a sua equipe e foi fundamental para que nós pudéssemos alcançar esse resultado e espero poder em outras oportunidades realizar novos eventos como esse e sempre sair com essa mesma satisfação então encerro aqui desejando a todos uma boa tarde e que tenhamos aí momentos de mais tranquilidade em pouco tempo um abraço a todos até mais até mais exatos obrigado obrigado Gilson sempre um prazer te ver eu que agradeço obrigado boa tarde fica com Deus anotei vou perguntar